Fala rapaziada, boa tarde a todos aí, aqui é o Gil do canal UB na Prática. Rapaziada, mês de dezembro tá chegando, você motorista do aplicativo, não crie muitas expectativas por ganhos superiores aos meses normal, os meses que já se passaram. Por que eu tô dizendo isso? Porque ontem na greve eu notei que eu não sei se foi um acordo que os aplicativos fizeram com a IEK Prefeitura de São Paulo, com o governador de São Paulo, mas eu notei que as corridas só pintavam corrida longa e com baixo valor de KM, ou seja, pagando 1,40, 1,50, 1,63, 1,70, coisas que isso não vem acontecendo faz tempo na 9,9 e na Uber. Na Uber sim não acontece porque a Uber paga sempre mais barato que a 9,9, mas eu reparei que a 9,9 ontem tava péssimo pra fazer corrida nelas, eu não sei por causa se foi esse acordo que eles fizeram entre a Prefeitura e o Estado, né? Porque eles resolveram dar corridas, mas sem dinâmica, não teve dinâmica, né? E quando tinha dinâmica, o valor do KM, ó, muito baixo, muito baixo. Eu não sei o que tá acontecendo. Então, por isso, você motorista do aplicativo aqui na cidade de São Paulo, não cria essa expectativa aí, ah, mês de dezembro eu vou bater as metas, não é nem a meta, é as metas. Não, faça a sua diária normal e vá trabalhando. Se for bom, amém, né? Mas não crie expectativa, ah, eu vou deixar pra mês de dezembro fazer isso, 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 porque janeiro é fraco. Não, né? Se tiver que trabalhar, faça a sua meta diária, aí. E janeiro, a gente vai saber, nós sabemos que janeiro é fraco. Então, a gente vai ficar mais horas na rua pra poder fazer aquele valor que a gente fazia em menos horas. É isso aí, rapaziada. Deixa o seu like, se inscreva no canal, aciona o sininho pra que o YouTube possa notificar você toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal. Beleza, rapaziada? Fica com Deus. Se inscreva aí pra ajudar o canal a crescer, tá bom? Estamos chegando aí a 500 inscritos. Beleza, rapaziada?